E voltamos com Broken Pieces novamente, meus camaradas, mais uma gameplayzona de Broken Pieces. Vamos continuar aqui onde a gente parou. Eu queria dar uma olhada nesse lugar aqui antes da gente avançar pela ponte. Não tem nada, né? Aparentemente não tem nada. A gente tem que pegar uma alavanca pra descer aquela ponte. Pra esse lado não tem nada. O povo aqui odeia os cultistas e vambora. Vamos atravessar a ponte aqui. Provavelmente a gente vai pegar um segundo dejuntor aqui. Nesse lugar aqui. Vai ter mais de um agora. Essa ponte de gás provavelmente é mais velha do que eu. Não tem mais de um barco pra colocar gasolina, não é? Você é a pessoa que eu estou procurando. Engrenagem? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa engrenagem aí? Dá pra pular aqui embaixo? Não, é água. Nada de pular na água. Você vai morrer afogada, menina. Aqui embaixo não tem nada. Tudo fechado. Ih, mano, ferrou. Nossa senhora, quantidade de inimigo. Não preciso repelir ninguém. Caramba, eu gastei meu poder quase todo. Quer dizer, quase todo não, né? Eu gastei bastante poder ali em cima. Então eu tenho uma habilidade nova. Repelir. Ela bota a mão no chão e dá um dano em área. Bacana. E isso mata a maioria dos inimigos. Gostei. É, pra não desperdiçar munição, né? Eu queria... Não, não senta no banco não, minha filha. Porra, que negócio chato. Levanta aí. Exhibição de roupas originales do Moonstone. Tá. Aqui tem um café. Aqui não tem nenhum item pra pegar. Aqui tem a antena. Não é tão profissionalmente fechada. Da forma que eu gosto de elas. Ah, essa é a alavanca, pô. O que acontece se eu removo esse circuito breaker? Ah, peguei o dejuntor. Eu sabia que ele tinha um... Nossa, o que que aconteceu? Snow? Oh, você tem que estar brincando de mim. O que que é isso, cara? O que que é isso, mano? Congelou tudo. Caramba, mano. Que merda. Volte para casa. Vamos entrar aqui dentro primeiro. Vamos entrar aqui dentro. e serviu a perfeição. É isso? Ok, lugar estranho Um pouco de perfecção para a rua 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 Um pouco de perfecção Um pouco de perfecção para a rua 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 Um pouco de perfecção Um pouco de perfecção Um pouco de perfecção para a rua Um pouco de perfecção para a rua Que bizarro, né? Pronto A gente tem dois disjuntores Agora Dois disjuntores E uma engrenagem Que a gente não sabe para que serve Vai ter combate aqui, mano Eu não posso usar a porta Por causa da neve Não dá para usar a porta Por causa da neve Mas a gente já tem um caminho para descer Nós já temos o caminho feito já Para descer aqui Ou vai estar fechado também Eu nunca vi St. Exel Nessa quantidade de neve É, tem uma escada aqui, mano Vamos embora Deixa eu vir aqui embaixo Eita Tô uma travadinha Deixa eu vir aqui embaixo Que deve ter alguma coisa aqui Que eu não olhei Não, tem nada não Disjuntor? Não, não tem Vamos embora Voltar para casa Pegar uma roupa mais quente Para poder explorar Eu tenho itens chaves aqui Que eu não posso usar, mano Tem tipo a moeda Tem as chaves literalmente, né? Engrenagem Sinalizador Tem coisa que eu só não consigo usar ainda Voltar para dentro de casa Eu deixei as minhas roupas em uma das cabineiras na sala Eu sabia que eu tinha você em algum lugar Nossa, uma fita do Pierre Eu não vou nem ouvir, galera Vou nem ouvir que fica dando copyright Roupa de neve Uai, por que você não equipa? Por que ela não equipou? Por que ela não equipou a roupa assim que a gente pegou? Vamos botar as coisas aqui de... De crafting aqui para fazer Sobra, sinalizador Essa borracha é para quê, mano? Eu estou com ela no inventário, mas eu não sei Eu vou ficar com ela Não sei para que serve Ou eu guardo Eu vou levar Eu não sei para que serve Vamos embora O que apareceu aqui? Eu já peguei a roupa O personagem não veste a roupa? É para vestir, desgraçada Agora já era Talvez quando a gente sai de casa ela veste a roupa, né? Provavelmente Ah, olha Agora ela é uma aventureira É legal o personagem mudar de roupa, né? Em pouquíssimos games você tem um personagem mudando de roupa e fazendo outras coisas Tem alguma coisa especial na água acontecendo Tem alguma coisa especial na água acontecendo A pedra está ressoando com a água Quem importa Quem importa Caramba 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 Ué What the fuck? Um e 53 Um e 53 Nossa, dá para trocar o clima Um e 54 Caramba O que? Um e 54 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 A secta parece saber mais do que o Mathew imaginou. Ele pensou que os deputados se encontram na igreja Assumpção. Eu vou tentar minha sorte lá. Já perdeu a chave na frente do lugar aqui. Eu acho que os Correios ficavam pra cá, não? Ou era apenas um jornal? Os Correios... Acho que os Correios não ficam pra cá, não. Era um jornal. Mas vamos dar uma olhada antes. Parece que aqui é o Correio. Não apenas um jornal. O Correio não vai abrir de este lado. Em frente, o Parque Boisseu, na esquerda, a igreja de St. Exel. É, eu preciso chegar à igreja. Igreja Assumpção, provavelmente. Não, não vou colocar de junto aqui, não. É, vamos entrar aqui nesse lugar. A gente tem que explorar o outro lado, que a gente não explorou. A gente pegou uma alavanca, não explorou o outro lado. Ou a gente dá uma olhada na rua aqui no final. Ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui. Eu acredito que não há nada aqui. A esquerda, o Parque Boisseu e a igreja de St. Exª. Ah! É, eu tenho a chave da mansão, né? Eu tenho a chave da mansão que eu peguei. Essa chave grandona aqui. Chave dos Renault, né? Essa chave aqui. Isso aqui é farol. Não, não vou vir pra cá, não. Caguei. Eu vou... Eu vou dar uma olhada aí no outro lado primeiro. Vamos voltar lá onde a gente estava naquela hora. Vamos puxar aquela alavanca. Então a roupa a gente só pegou, porque quando a gente puxa uma alavanca, fica frio. Quer dizer, pode ter mudança de clima no jogo e a personagem vai estar com a roupa diferente quando o clima mudar, né? A gente não pegou a roupa pra especificamente fazer aquilo. E aparentemente a personagem... Tanto faz se a gente vai lá no frio ou no calor, naquele objetivo lá. Aquele puzzle. Agora eu vou ter que colocar o desjuntor de novo, provavelmente. Ahn... Foi. É bom que eu não tenho que ficar fazendo de novo a maracutaia, né? De botar fio aqui, fio ali. Vambora. Beleza. Beleza. Ih, inimigo. Vai morrer, irmão. Vem, maluco. Toma. Vamos lá. Ninguém pode comigo, cara. Ninguém segura, mano. Essa paredes pode fazer com um desjuntor. Ahn, tempestade. Boa. Vamos abrir de este lado. O que é isso aqui? Não vai abrir por esse lado. Não vai abrir por esse lado. Ok. Que lugar é esse? Eu já estive aqui. Ah, é o outro lado do lugar. Beleza. Eu acho que eu vou acabar achando os objetivos opcionais desse lado aqui. Não do outro lado. Mais um... Mais um puzzle de bolinha, ó. Boa sorte, little puzzle. Mais um puzzle de bolinha. Ok. O imã tem que subir, como sempre. Esse puzzle aqui. Bom, depois eu resolvo esse puzzle de merda. Ele vai atrapalhar aqui o rolê. Beleza. Beleza. E só funciona em maré baixa. Só funciona em maré baixa. Então, provavelmente, eu vou ter que ativar... É... Vim aqui no frio, né? Acho que é isso. Eu vou ter que ir lá em cima no tanque, lá em cima da água, lá. Esse portal só funciona quando a tida está baixa. Eu vou ter que ir lá em cima, mexer na parada. E só vai dar pra vir aqui no frio. Muito provável. O que tem pra cá, além disso aqui? Acho que nada. Bom, vamos seguir aqui. Esse puzzle é amaldiçoado pelo demônio. Depois eu faço ele. Vamos continuar aqui o lugar que a gente vai passar. Talvez a gente só consiga resolver esse puzzle agora, né? Aquilo ali não fazia sentido nenhum, aquele puzzle ali, do jeito que estava do estranho. Será que dá pra resolver agora? Deixa eu ver aqui. Bem-vindo a uma das criaturas originais do Jorges Workshop. Não, muito ruim esse puzzle, mano. Depois eu faço ele, ridículo. Deixa eu ver se a gente consegue abrir o portão aqui agora, apertando. Não funciona. Ele deve estar perdendo alguma parte. Hum, talvez falte uma engrenagem, coisa que a gente já tem. Vamos vir aqui atrás primeiro. Não dá pra descer mais do que o que a gente já veio. Meu caminho está apenas atrás dessa porta. Eu preciso fazer essa coisa funcionar de novo. Tá, parece que tem como colocar a engrenagem aqui. Você ainda pode ver que a cobre foi removida aqui. Outra missão para a Elisa, a fixa-feira. Você ainda pode ver que a cobre foi removida aqui. Outra missão para a Elisa, a fixa-feira. Beleza. Elisa, a fixa-feira. Apelido da mulher. Putz, o túnel colapsou. Beleza. Será que o túnel colapsa por causa da tempestade? Se a gente voltar aqui normal, ele vai estar bom. Se bem que não tem como voltar ao normal, porque está frio, né? Para voltar ao normal, eu teria que ir em uma água e mexer lá. Mexer na água com a pedra. Vamos ir para outro caminho. Uau. É completamente surreal para ver a submarino aqui. Nossa, tem um armário na água aqui. Embaixo do cais aqui. Ah, tem um submarino. Esse é o submarino aqui. Só tem um destino para você. Minha baga. Camarão? Ah, o que eu faço com o camarão? Esse submarino aqui é o submarino... Eu vou precisar de você. Vamos tomar uma camada. Só você e eu. Eu vi essa submarino em um barco no meu almoço. É a submarino franca do serviço de Roqueville, que inspecionou o pão do oceano de St. Axel. Ela chegou naquela praia completamente destruída. Por que? Ah, mano. Será que tem a ver com a criatura abissal? Um submarino está traçando algo. Essa coisa ataca-la? Será que tem a ver com essa tal criatura abissal? Muito provável. Um submarino? Ou mais uma pista. Alguém ou algo destruiu o submarino. Jura que alguma coisa destruiu o submarino, Elise? Esse lado é o lado que estava fechado, né? Lado fechado aqui. Shrimp fishing guide. A fisherman must have forgotten that here. Some of these tips could be useful. Pra quem que eu peguei isso? Guia de pesca de camarão pra quê? Pra que que eu peguei isso aqui? Esse guia de camarão? Será que é porque... Ah, as gaivotas amam crustáceos, né? Peraí, vamos voltar aqui, ó. Gaivotas amam camarões. Beleza, cadê? Tem seis camarões aqui no inventário. Ok, eu comeria tudo se eu fosse essa mulher. As caixas foram construídas pela Doroa. Para facilitar o manejo da água da Manor do White Manor, um caminho que levou a ela também foi desenvolvido. Beleza, então... Abrimos. Beleza. Seguinte, tem uma engrenagem bem aqui. A chave que leva pra mansão é pra ser usada desse lado aqui. Aparentemente. Então vamos voltar. Vai ficar faltando uma engrenagem, que é essa que a gente pegou. A gente abre o portão e passa pelo outro lado. Depois eu volto e resolvo esse puzzle da bolinha que tá aqui, que é a encheção de sacos, se eu ficar tentando resolver agora. Todas as engrenagens colocadas, é só apertar o botão agora. Eu queria poder ouvir uma musiquinha dessas do Pierre aqui. Mas a merda do copyright vai cair em cima. Nunca vi música de jogo. Sai fora. Ah, mano. Tá cheio de gaivota aqui em cima, cara. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos encher de camarão no chão aqui. Enche de camarão aqui e abre a parada ali. Elas estão descendo pra comer. Tomara que elas não fiquem ali, né? Sei lá. Come o camarão e sai de cima do portão, né? Não! Gaivota, filha da puta! Ela voltou lá pra cima, cara. Vai, faltou camarão então? Ah, meu Deus. Ela pousa de novo, cara. Ah, pera aí. Eu tenho três camarões aqui. Vamos lá. O que eu fiz é a tempestade? A gate está voando muito rápido. Eu tenho que encontrar um jeito de tirar essas seagulls por um tempo mais longo. Eu preciso me livrar dessas filhas da puta por um tempo maior. Beleza. Ah, tá. Deixa eu pensar. Precisa ser por um tempo maior aqui. Se livrar delas por um tempo maior do que o de pegar o camarão. Será que se eu botar o camarão aqui em cima elas vêm buscar? Eu só tenho três camarões, cara. Deixa eu vir aqui e ver se tem como pegar. Não, não tem como pegar não, mano. O certo era esse, né? É, as filhas da puta vêm aqui buscar o camarão. Vamos largar um camarão aqui no chão. Se ela vier buscar... Cadê? Obre o portão. Ver se ela vem buscar o camarão aqui. Não, ninguém vem buscar camarão, não. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Tá os três no portão aqui, né? Será que tem que ser mais longe? Mais perto? Vamos tacar o camarão bem aqui, vai. Bora que dê certo. Elas não descem, não, mano. Elas não descem atrás do camarão, não. Tem que ser à frente delas, provavelmente. Ah, uma foi. Não! Não! A porta está閉indo muito rápido. Eu tenho que encontrar um caminho para se livrar desses seagulls por um tempo mais longo. A porta está閉indo muito rápido. Eu tenho que encontrar um caminho para se livrar desses seagulls por um tempo mais longo. Acabou o camarão, isso acabou. Acabou. Acabou o camarão, isso acabou. Eu fiquei sem camarão agora. Eu tô com um camarão só, mano. Ah, meu Deus do céu. Caramba, velho. Que merda. Vamos fazer o seguinte, a gente volta no tempo, muda o clima, depois volta aqui, aí pega mais camarão. Acho que dá para fazer isso. Provavelmente dá para fazer isso. Mas é assim que faz mesmo. É só tacar ali os camarões ali e ativar a parada que uma hora dá. É que tem que ter mais camarões do que gaivotas. Eu taquei três camarões, duas gaivotas pegaram. Se eu tivesse tacado quatro camarões, talvez... Talvez tivesse funcionado essa merda. Vamos lá. Volta aqui. Vamos voltar, vamos dar uma olhada lá nas redes e ver se a gente consegue pegar mais camarão. Um só não vai rolar, não. Não dá para pegar, cara. Oi, merda, hein. Acabaram os camarões. Como que a gente vai passar pelo lugar aqui? Tempestade. Ah, não funcionou? Por quê? Pode crer, não tem chuva enquanto tem essa parada aqui. Ah, é isso então, mano. Então é o seguinte. A gaivota gosta do camarão e o corvo gosta do cogumelo. Eu acho que se eu tacar cogumelo funciona também. Deixa eu olhar aqui. A gate está閉indo muito rápido. Tem duas gaivotas e um corvo. Eu tenho que encontrar uma maneira para tirar esses seagulls por um tempo mais longo. Vamos fazer o seguinte, então. O jogo me trolou agora, galera. O jogo me fudeu num nível. Vamos tentar aqui, é o jeito. Vamos lá. Taca aqui, sobe, ativa a parada. Vai, vai, vai Ativa, ativa, ativa Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não! Tem sempre uma, cara Funcionou com o corvo Mas a gaivota não Ah, desgraçado Bom, é o seguinte, mano Fiquei sem camarão Caralho, galera Elas comeram todo o camarão Eu não tenho mais como fazer essa parte aqui do jogo Talvez eu tenha que buscar mais camarão depois, não sei Bom, eu vou estar encerrando por aqui esse vídeo A gente volta no próximo vídeo com a conclusão desse local aqui, beleza? Se foda também Vocês não estão assistindo essa série, então Beleza, então, falou